1, 2, 3, 4 Nada vai mudar a primeira impressão Que o time de nós andou Que o time de nós duas vezes É não sei o que foi A primeira conclusão Que invadir o coração Atenção Pois mais me fez bem Quando me derrubar Nessa história com que seu ouro Só favor Pois mais me faz bem É o sentido da paixão Eu não vou mais diferente Nada vai mudar a perfeita sensação Que eu senti no poder por hoje Mas eu não sei explicar A primeira conclusão Que invadiu Que invadiu meu coração Atenção Pois mais me fez bem Quando me derrubar A história começou Nosso amor É demais O que faz bem É o sentido da paixão Uma onda diferente A atenção É demais O que faz bem No primeiro olhar A história começou Nosso amor É demais O que faz bem O sentido da paixão Uma onda diferente Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar O irmão que está ganhando Tudo isso vai ficar Vem comigo Se você não vem comigo Nada disso tem valor Que faria a poteia sem amor Quero ouvir você Além do horizonte E esse lugar É que sempre a pior Se você não vem comigo Se você não vem comigo Nada disso tem valor De ficar no país Sem amor Porque ele é Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando O irmão que está ganhando O irmão que está ganhando Com vocês o pai, rapaziada Além do horizonte E esse lugar O que faz bem O irmão que está ganhando Essa aqui é a rapaziada da metadeira, que é o champião, rapaziada. E a gente vai fazer, rapidamente aqui, vamos ministrar um curso dos melhores fichos da Soul Music. Beleza? Beleza! Vocês tomam, rapaziada? Boa! Boa! Maravilha! Então vamos lá, nível 1. Vamos começar com o Tim Maia. Tim Maia, hein? Olha aí. 1, 2... Rapaziada! Rapaziada! Vamos mudar de fase, subir um nível na fase que tá um poder mais difícil. Vamos para James Brown e James Beats, rapaziada. James Brown, quero ver se vem, hein? Vamos lá, vem tá, acho que é champinho. Um, dois, James Beats. Um, dois. Um, dois, James Beats. Quem sabe faz ao vivo. Sensacional. Olha aí, agora é só pra quem já é iniciado na parada, hein? Vamos para Heavy Rico e Heavy Hunter. Netaça é o champinho, atenção. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Nada vai mudar A primeira impressão O que eu tive de nós doer Não sei explicar A tremenda confusão Não invadir O meu coração O meu coração O que mais me fez bem A dupla e o meu lugar Nossa história Foi uma solução O que mais me faz bem O sentido da ação O meu coração O meu coração O que mais me fez bem O que mais me fez bem A dupla e o meu lugar Nossa história O que mais me faz bem O sentido da ação O que mais me fez bem 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 Tem você aí.